Música Seja em minas subterrâneas ou em minas de superfície, as empresas estão sempre preocupadas com a segurança e a saúde dos trabalhadores, até quando o assunto é o ar que você respira. Por isso, diversas medidas de proteção são definidas com base em normas e leis. E você deve seguir cada uma delas. Neste episódio você vai ver o que são os aerodispersóides, medidas de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual e a importância da capacitação permanente. Música Aero dispersóide ou aerosol é qualquer suspensão de partículas presente no ar. Elas podem se apresentar como névoas, fumos, neblinas, fumaça e a poeira gerada na perfuração e desmonte de rochas, no transporte dentro das minas e na manipulação dos minérios, entre outros exemplos. A qualidade do ar deve ser uma das prioridades quando o assunto é a saúde dos trabalhadores. Por isso, os responsáveis das empresas se organizam e estabelecem medidas de controle ainda na fase de projeto de novas minas ou de novos processos. Mas não é só isso. A equipe de SST define procedimentos de segurança relativos aos aerodispersóides. Seguir cada um deles é responsabilidade sua. Música Eu vou falar agora com Juracy Queiroz, que é o chefe de Sistema de Qualidade e Meio Ambiente. Juracy, o que a empresa deve fazer antes de iniciar a operação? Bom, a empresa precisa seguir a orientação da NR22, que no seu requisito 17 fala sobre proteção contra a poeira mineral. Nesse caso, ela tem que umidificar a área onde vai haver a operação. Nós temos uma equipe especializada que faz a umidificação antes da preparação da área que vai ser desmontada. Após o desmonte, essa equipe umidifica também a carga que foi desmontada. Umidifica durante o carregamento, até que o produto chegue, que o minério chegue no britador primário. A partir do britador primário, aí a operação já é feita de forma enclausurada e não há mais possibilidade de emissão de poeira. Totalmente automatizada? Totalmente automatizada. Perfeito. Onde houver trabalho direto na rocha ou minério, como perfuração, corte, detonação ou transporte, a mineradora deve utilizar água ou outro sistema para ajudar a controlar as poeiras. As operações de perfuração e corte devem ser realizadas por processos umidificados para evitar que a poeira se espalhe. Caso haja impedimento de umidificação, devem ser utilizados dispositivos ou técnicas de controle que impeçam a dispersão da poeira no ambiente de trabalho, como o exaustor. Além disso, as superfícies de máquinas, instalações e pisos nos locais de trânsito de pessoas e equipamentos terão que ser periodicamente umidificados ou limpos, para impedir a dispersão de poeira. Existem também outras formas que podem ser adotadas pela empresa, como instalar mangas de filtro ao longo dos pontos de correia transportadora e, ainda, implantar cortinas de vegetação ao redor do local. Essas medidas podem ser pensadas durante o projeto da mina e definidas de acordo com o processo que será realizado. Mas, se a operação já estiver em funcionamento, a equipe de SST precisa fazer um reconhecimento adequado dos riscos e definir as medidas de segurança e controle nos processos já existentes. É preciso fazer análises quantitativas para medir a exposição do trabalhador à poeira. Essas medições devem ser feitas ao longo de toda a jornada de trabalho ou durante um período representativo. Para isso, é necessário utilizar instrumentos adequados e devidamente calibrados dentro da zona respiratória, ou seja, próximo ao nariz do trabalhador. Os resultados têm que ser comparados com os limites de exposição encontrados na Norma Regulamentadora 15 ou na American Conference of Governmental Industrial Hignies. A, C, G e H. Esses limites também podem ser definidos em negociação coletiva desde que sejam mais rigorosos. Nos ambientes de trabalho das mineradoras, onde existe exposição à poeira, é necessário realizar monitoramento periódico das fontes geradoras. Se aparecerem índices insatisfatórios, as medições devem ser repetidas e novas medidas de controle adotadas. Com o resultado das análises, a equipe de SST utiliza as informações para definir as medidas de controle e segurança e, assim, contribuir com a garantia da sua saúde. Por isso, diversas medidas de proteção são definidas com base em normas e leis. E você deve seguir cada uma delas. Pelo que você viu até aqui, controlar a formação de poeira na sua origem é uma medida de proteção coletiva essencial. Mas se ela não for suficiente para garantir a segurança e a saúde de todos os envolvidos, as empresas, inclusive as de pequeno corte, adotam os equipamentos de proteção individual, incluindo aí os equipamentos de proteção respiratória. Eles variam de mineradora para mineradora e de acordo com o tipo de exposição. Em caso de dúvidas, a equipe de SST da empresa saberá indicar os EPIs mais adequados. Além disso, o Ministério do Trabalho exige que toda empresa crie seu próprio programa de proteção respiratória. Esse assunto será abordado em um próximo programa. Para garantir que todos os trabalhadores estejam 100% seguros, as mineradoras realizam cursos e treinamentos. Essa capacitação permanente deve se estender a todos, inclusive àqueles que trabalham nos escritórios administrativos. Ela é a melhor forma de fazer com que todos entendam o quanto a prevenção e os cuidados básicos são essenciais para o bem-estar da equipe e da operação. Lembre-se, o controle da exposição a poeiras, ao lado de outras medidas de segurança, saúde e proteção ambiental, deve ser uma prioridade para a empresa. E os trabalhadores devem ser continuamente conscientizados da sua importância. Hoje você viu normas relativas a aerodispersóides que devem ser seguidas antes de iniciar qualquer operação, a importância da análise quantitativa dentro dos ambientes da mineradora para a saúde do trabalhador, que todos que trabalham na mina devem passar por capacitação, e alguns exemplos de equipamentos de proteção individual necessários. O episódio de hoje chegou ao fim, mas ainda vejo você para falar mais sobre segurança nas minas. Até a próxima!